Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo IFM. O meu nome é Roger Silveira, eu faço parte do time de suporte técnico da IFM Brasil e hoje eu vou mostrar para vocês a configuração através do wizard de contagem de pixels e definição de blobs. Vamos utilizar a mesma ferramenta que nós utilizamos anteriormente, que é o Vision Assistant. Vamos iniciar através desse menu Aplicação. Nesse momento o sistema para de avaliar essa aplicação que a gente tinha criado anteriormente e aí nós vamos criar aqui uma aplicação. Anteriormente nós escolhemos o controle de presença, nessa vez a gente vai escolher o controle a partir da avaliação por blob ou avaliação dos pixels. O sistema de avaliação e configuração é muito semelhante ao que a gente realizou anteriormente. São uma sequência de passos, onde a gente vai fazer algumas configurações. O primeiro passo é aquela recomendação de instalação, aonde a gente precisa avaliar alguns pontos quanto à distância, campo de visão e também a opção de iluminação. No segundo passo a gente faz a escolha do tipo de trigger e nesse modelo aqui a gente consegue incluir um sistema de correção de posicionamento ou uma âncora, que eu vou explicar mais detalhadamente ao longo desse vídeo. Muito bem, no passo número 3, o sensor vai avaliar a melhor posição focal de uma forma automática. Já está pronto, podemos seguir aqui para o próximo passo. No passo número 4, a gente vai avaliar aqui qual será a melhor estratégia de iluminação. Então eu vou utilizar apenas a iluminação polarizada com a luz vermelha e utilizar um tempo de exposição de 2.000 microsegundos. Caso seja necessário, eu posso retornar o passo anterior e efetuar novamente a configuração automática do foco. Aparentemente está muito bom. Vamos seguir adiante. Esse aqui é o passo número 5. Nesse passo, a gente vai definir, dentro da escala de cinza, todos os pixels presentes na imagem, quais são os pixels que vão nos interessar mais, quais são os pixels que eu vou utilizar para fazer a avaliação. Então aqui a gente pode observar que nessa escala de 0 a 255 representa toda a imagem dentro desse retângulo aqui azul. No momento que eu faço uma seleção entre essas duas ferramentas, eu estou definindo quais são os pixels que eu vou avaliar. E nesse caso, são os pixels mais escuros. Vocês podem observar que aqui no gráfico tem um pico de vários pixels brancos e um pico muito menor de vários pixels mais escuros, quase pretos. Essa altura no gráfico representa a quantidade de pixels que eu tenho com o mesmo valor. Aqui eu tenho muitos pixels com essa característica muito branca. Muito bem. Feito essa seleção, a gente pode partir para o próximo passo. Esse passo aqui, a gente utiliza quando tem que fazer algum tipo de filtro ou correção. Mas na nossa imagem aqui está tudo muito bem. Seguimos para o passo número 7. O passo número 7, ele está avaliando dentro dessa região de interesse aqui, esse ROI, ele está avaliando todos os pixels que a gente escolheu na escala de cinza. Então, vocês podem observar que eu tenho aqui a quantidade de três objetos. E aí, a gente observa que no dado só tem dois. Porém, do lado externo, a gente está considerando como sendo válido essa informação. Eu posso resolver essa situação restringindo a posição do ROI sobre a face do dado. e aí, com isso, a gente vai garantir aqui eu só vou ter dois objetos ou dois blobs que possuem as características da escala de cinza que eu estou procurando. Então, eu tenho dois objetos. Muito bem. Podemos seguir adiante. O passo número 8 é o que vai atribuir o formato daquilo que a gente quer localizar como o tracking. Qual é a posição âncora desse sistema. Para que eu consiga utilizar outras faces do dado, eu vou excluir essas duas regiões aqui e só vou manter o contorno da face do dado. Então, uma vez que eu encontrar na nossa imagem essa configuração de contorno, as ferramentas serão atribuídas aqui dentro. Bom, aqui a gente define aonde o tracking vai ser buscado. então, ele vai avaliar a imagem em toda essa região. E também em relação a ângulo de inclinação, eu posso ter de menos 90 até mais 90. O passo 10 é para a gente definir se vai ser utilizado os dados para a rede ou apenas saída digital. o passo número 11 a gente escolhe quais são as informações que o CLP vai receber. O passo número 12 a gente defina a saída digital a ser utilizada. E aí está. Nós temos a nossa aplicação agora na fase de teste. Então, nesse momento, a gente pode avaliar se o sistema está localizando, estou movimentando aqui o dado, ele está localizando, eu estou conseguindo fazer a contagem de dois pontos dentro dessa região aqui. Agora, a gente muda a face do dado. Então, vejam só, nós temos aqui os quatro pontos identificados. Vamos mudar novamente. Temos aqui os seis pontos identificados. Nesse momento, ficou um pouco instável, ele está considerando mais um ponto aqui, e aí é o momento da gente fazer a correção. Provavelmente, a ferramenta está muito grande, e aí ele está localizando aqui alguma borda. Mas isso é facilmente corrigível, pessoal. A gente pode simplesmente reduzir um pouco aqui a região conhecida como região de interesse. Achei aqui o problema. muito bem, voltou à estabilidade. Acredito que agora a gente deve estar com algum problema relacionado ao tracking aqui. Então, a gente pode melhorar um pouco essa análise do tracking e editar aqui com uma forma um pouco mais tranquilo e fácil essa posição aqui. Aqui não ficou muito legal o contorno também. A gente pode apagar e redesenhar e redesenhar. Eu acredito que agora vai funcionar. muito bem. Temos aqui seis objetos dentro do dado. Vamos ver aqui outra possibilidade. Agora nós temos três. agora nós temos um. Essa é a etapa de teste justamente para corrigir pequenos detalhes que anteriormente a gente não havia percebido. E para finalizar basta salvar aqui nesse botão pronto. Automaticamente o sistema vai voltar para o modo de monitoramento e como nós estamos utilizando o trigger contínuo a aplicação não para de rodar. Identificou os quatro objetos com a sua respectiva área. A quantidade de pixels que a gente tem dentro daquela escala de cinza. Seis objetos. Agradeço a atenção de vocês. ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.